Olá passageiros do mundo do sobrenatural, hoje eu trago para vocês mais um vídeo da playlist de mistérios aqui no canal, porém antes de falar a respeito desse vídeo, convido a todos a darem uma passadinha aqui embaixo na descrição e conhecerem as redes sociais do canal, o blog Passaporte para o Sobrenatural e o Instagram arroba milas underline freitas, além disso já deve ter passado aqui por cima o nosso card do canal de gameplays, ou seja, se você gosta de games vá lá, se inscreva e participe dos nossos jogos gravados em estreia, então pessoal conforme eu lhes falei, hoje lhes trago mais um vídeo da playlist de mistérios, hoje falaremos a respeito de uma das pacientes do Athens Lunatic Asylum, que inclusive já tem vídeo aqui no canal que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e em cards fixados, conheça a história de Margaret Schilling, a mancha no chão e o seu fantasma, querem saber mais a respeito dessa história? Aguardem após a intro do canal, até já! Tchau! 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 Em primeiro de dezembro de 1978, uma paciente psiquiátrica chamada Margaret Schilling… Desapareceu de uma das enfermarias do Athens Lunatic Asilo Em Ohio Margarete não era uma paciente particularmente problemática no asilo Então ela recebeu uma certa liberdade para vagar pelo asilo E passava seus dias vagando pelo terreno Até indo para a cidade sozinha de vez em quando No entanto, em 1º de dezembro de 1978 Ela desapareceu E um grupo de busca foi rapidamente organizado no hospital Mas dias de busca não tiveram sucesso Na localização da paciente desaparecida Em 12 de janeiro de 1979 E desaparecida há 42 dias O seu corpo foi descoberto no último andar Abandonado da enfermaria número 20 Por um homem da manutenção Inspecionando uma enfermaria não utilizada Que anteriormente era dedicada a pacientes com doenças infecciosas Atrás da porta, trancada Onde seu corpo foi descoberto Estavam suas roupas dobradas cuidadosamente no chão E o corpo nu de Margarete Schilling Deitado no chão em frente a uma janela Ela de alguma forma conseguiu ficar trancada Dentro do quarto abandonada A causa oficial da morte foi insuficiência cardíaca Provavelmente provocada pela exposição ao frio de dezembro No que era uma sessão sem aquecimento dentro do hospital Ela estava morta várias semanas antes de seu corpo ser descoberto E quando encontrado, seu cadáver foi encontrado em um estado tão ruim de decomposição Que os seus fluidos corporais foram embebidos no concreto E combinados com a luz do sol Atingindo seu corpo no processo Ajudaram a criar uma mancha permanente no chão Vale ressaltar que as pessoas com hipotermia grave Muitas vezes se desnudam O que é chamado de desnudamento paradoxal Pouco antes da morte A pessoa vai tirar todas as suas roupas Como se ela estivesse queimando Quando na verdade Ela está realmente congelando Depois disso As pessoas começaram a ver imagens Fantasmagóricas De uma mulher Olhando para eles Das janelas Que pertenciam ao quarto Em que Margaret foi encontrada Agora, muitos anos depois A mancha deixada no chão pelo corpo da pobre Margaret Schilling Permanece lá até hoje Incapaz de ser esfregada Incapaz de desaparecer Para os alunos que compartilham prédio Já que uma parte do qual agora é usado como museu de arte O espírito de Margaret Schilling Ocasionalmente se torna conhecido Pelo barulho de uma maçaneta Ecoando pelos corredores Um lembrete de sua eterna Mas fútil tentativa de escapar da sala trancada Do último andar onde ela pereceu As pessoas dizem que ainda podem sentir sua presença E às vezes A veem andando pelos corredores Alguns até relataram ter visto escritos aleatórios Aparecerem na parede Um dos quais continha a mensagem Eu nunca fui louca Então pessoal, você já tinha escutado falar a respeito Da história de Margaret Schilling Na época eu trouxe, como eu falei pra vocês Eu trouxe um vídeo sobre o Athens Lunatic Asylum Tem um vídeo aqui no canal Tem matéria no blog Inclusive o link eu vou deixar aqui embaixo na descrição E eu falei meio que por alto da história dessa mancha Mas não entrei em muitos detalhes E agora a gente conheceu a história de Margaret Schilling E a mancha Que ainda está registrada Como tudo que aconteceu naquele dia Naquela morte E ficou o registro de Margaret Schilling no local E dizem que até hoje Ela ainda passeia pelo local Que é o museu Na parte é o museu de arte Então, você já tinha escutado falar a respeito de Margaret Schilling? Vocês devem ter movimentado aqui Eu não movimentei muito Mas é porque a minha cachorrinha está aqui deitada no meu colo Então Agora voltando ao assunto Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa aqui nos comentários Se vocês já conheciam essa história O que vocês acharam E vocês já sabem, né? Se gostaram desse vídeo Dê um like Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos Porque assim também ajuda o canal Se é a sua primeira vez aqui no canal E você chegou a partir desse vídeo e gostou Inscreva-se aqui embaixo E ativem o sino de notificações Para ficar sabendo a respeito dos próximos vídeos Porque além desse vídeo Da playlist de mistérios Que eu também posso até enquadrar em lugares assombrados Há uma playlist de lendas Lado sombrio dos games Ufologia e muitas outras E há duas playlists E há duas playlists em que a participação de vocês A participação dos inscritos Uma de experiência sobrenatural E outra de foto Ou fotografia fantasma Ou seja Se você vivenciou uma experiência sobrenatural E queira compartilhar aqui no canal Vou deixar meu e-mail aqui embaixo E na descrição E você pode me encaminhar Seu e-mail com o assunto Experiência Sobrenatural Ou então pode encaminhar Via áudio no whatsapp Que eu vou deixar aqui embaixo E na descrição Apenas peço que se identifique E diga a sua localidade Para que eu entre em contato E se você tem uma foto Fotografia fantasma Ufológica inexplicável E também queira compartilhar Aqui no canal Vou deixar meu e-mail aqui embaixo E na descrição E você pode me encaminhar Seu e-mail com o assunto Fotografia fantasma Para que eu faça um vídeo E compartilhe aqui com todos Então Muito obrigada por assistir E até o próximo vídeo de mistérios Aqui no canal Beijo Tchau Tchau